Um abraço e até mais! E vocês virão tudo isso no vídeo de hoje. Vamos lá! Quem usa máquinas de escrever ou índia? Eu acho que só o Tom Hanks mesmo, que é fã delas. Mas a artista britânica Keira Redborn encontrou um uso diferente para esse dispositivo. Com a ajuda do aparelho, que há séculos é utilizado para digitar textos, a menina aprendeu a desenhar. E não, nós estamos falando de alguns avistos simples, mas de imagens realmente detalhadas de edifícios aqui, tesônicos, navios e até pessoas, e até difícil imaginar o quanto Keira precisa planejar cada peça afinal um ponto de frase errado aqui é suficiente para ter que começar tudo de novo… apostamos que você não consegue adivinhar o que está acontecendo… E também não entendemos o que essa Θel poca gigante... Só quem está seguindo... Os carrizosa feita simultâneonista, societóficos semelhantes, ou seja, para conter a propagação da água se muito cheio... O que é o que é? E aí É hora de mostrar o gadget mais esperado da nossa era Nós estamos falando de um novo smartphone com a câmera sofisticada Até mesmo que alguns óculos de realidade alertada Esta é a gelatina ou o que chegará até você com um grupo de voz Você não precisa mais treinar seu cachorro para trazer uma lata de perfeita gelada para você Basta uma palavra e ela virá até suas mãos O gadget dispara preguiçórios por esse convívio pela empresa japonesa Panasonic E apesar desse frigobar capaz de navegar pelo ambiente Ter sido uma verdadeira sensação nas redes sociais A empresa não tem pressa a introduzir uma massa O mais provável é que o custo de tal dispositivo seja tão alto Será mais barato levantar-se do sofá e caminhar até a cozinha E para que você não fique impediado ao exercício do seu próximo longe Não deixe de se inscrever no refúgio mental Realmente não entendemos por que você ainda não fez isso Se você alguma vez caminhar ao longo da orla na Argentina É provável que encontrem essas curiosas esferas na areia Alguns poderiam pensar que a instrução de bola e ação de plantes de brinquedo Que turistas e responsáveis largaram por aqui Ou que isso foi deixado por alguém desde a cima da origem das esferas Não tem nada a ver com o outro lado Não tem nada a ver com o outro lado